Os pokémons que mereciam mega evoluções. Basicamente essa mecânica foi introduzida nos jogos de pokémon XY e se estendeu até Sun e Moon. O interessante é que ela transformava até mesmo os pokémons mais inúteis nos pokémons mais fortes de todos os tempos. E aqueles absurdos como o Raikosa Shine 6x perfeitos virou o Mega Shine Raikosa 6x perfeitos. Porém, a lista dos 48 mega pokémons se tornou pequena em comparação do grande amor que o pessoal tinha por ela. Mas lógico que é um pokémon que ficaria incrível com sua mega, imagina esse pokémon mudando pro tipo fada e ainda mais sendo utilizado pelo Wallace, seria muito absurdo. Tanto quanto também o próprio Flygon, que é um pokémon realmente incrível e muito carismático que ficou muito de lado por causa do Gashomp, que inclusive recebeu o Mega, quanto também os seus amiguinhos da terceira geração que fizeram inveja pra ele. E é evidente que os iniciais também precisariam ter, já que tiveram até que criar uma forma alternativa do Greninja porque não quiseram dar Mega pros iniciais da sexta geração. Comenta aí qual pokémon você acha que devia ter tido o Mega e o que você acha dos...